Cerca de 40 mil estabelecimentos já aceitam o Vale Cultura em todo o Brasil. Quase meio milhão de trabalhadores já recebem o benefício. O Ministério da Cultura quer levar o benefício a 3 milhões de trabalhadores até 2020. Isso deve fazer circular 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano na economia do setor cultural. Criado em 2013, o Vale Cultura funciona por meio de um cartão pré-pago com crédito de 50 reais por mês. O dinheiro serve exclusivamente para a compra de produtos e serviços culturais, como cinemas, museus e livros. A empresa precisa se cadastrar no Ministério da Cultura para que os empregados tenham direito ao benefício.